Interrompemos a programação deste canal, pois Selena Gomez saiu de sua caverna para causar de novo. Olá, Enzo e Valentinas, Miguel e Elenas, como estamos? Eu não estou nada bem, porque a Selena Gomez é mais uma que entra para a lista de gostosas namorando feios. E pior, dessa vez é um feio e mau caráter. Selena. Selena! Claro que todo mundo está revoltado, e mais claro ainda, que você pode contar comigo para desvendar toda essa história e entender por que está tudo muito errado quando a gente vê a Selena ficando com o Benny Blanco, que é esse possível novo namorado dela, que espero que seja ex em breve. Cadê o single zoom, Selena? Você acabou de lançar de música, mulher? O que mais me incomoda é se ela virar o ano com a energia densa dessa, sabe, em volta dela. Fia, repense. Cadê o distanciamento do Instagram? Cadê o seu ADM? Socorro, Selena Gomez! Ah é, muito prazer, né? Eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E sim, essa é a cor nova do meu cabelo, e é fixa. Não troco mais. Pode ficar mais claro, mais escuro, mas vai ser azul. Boatos estavam rolando sobre um possível romance na vida de Selena Gomez. É como se o coraçãozinho dela tivesse encontrado o coraçãozinho de outra pessoa pra fazer parzinho. Tudo isso começou, esse boato, porque lá no programa da Selena, o Selena Plus Chefe, ela deu a entender que já havia encontrado um alguém. Só que esse episódio foi gravado há seis meses atrás, antes de ir ao ar. Então isso me assusta pensar que a Selena está com esse homem há seis meses. O Pop Factions, que é uma página no Instagram, foi e pegou um print de uma fã da Selena Gomez, que postou um corte do programa dela. E quem comentou nesse post do Pop Factions, a própria Selena Gomez com o emoji de piscadinha. Ai, chegou a baronesa da piscadinha. Ah, então é isso. Pior ainda é que o Pop Factions foi e postou outra coisa. Quer dizer, dessa vez, falando sobre o boato de que Selena Gomez estaria namorando o Beni Blanco com uma foto dos dois. E a Selena tornou a comentar, dizendo apenas fatos. Todo mundo ficou assim, é o quê? É o quê, Selena Gomez? Diz que é brincadeira? É namoro ou é amizade disso aí, Selena Gomez? Sem se contar que Selenita já estava dando pistas lá nos stories, quando ela compartilhou um livro de receitas do Beni Blanco. E comentando nas fotos dele, curtindo todas as fotos. Vai lá, vai lá no perfil dele, toma um remédio pra evitar enjoo e vai. Porque toda foto que você for tem uma curtida da Selena. Eis que, quando você vai nos stories dele, ele tinha postado uma foto de um bilhete deixado pela sua namorada. O bilhete dizia o seguinte. Eu tô tão enxada, por favor, não me aperte ou me abrace essa noite. Senão eu vou soltar um pum que vai fazer um buraco no seu lençol. Te amo. E ao fundo até parece que é a Selena Gomez dormindo, né? Então, no meio de tantos boatos, quando a gente junta um mais um, dá essa patacota. Eu entendo quando a Selena Gomez lançou aquela música lá, single zoom, dizendo que ela queria ficar solteira por um tempo. Mas, acho que ficar com esse cara já é demais, né? Como com uma pessoa buscando novos ares pra sua vida, se mete com uma pessoa dessa? Ó, se eu posso te dar um conselho bem oportuno, de amigo. E isso, eu não tô dando só pra Selena, não. Eu tô dando um conselho pra você, meu cristão. Vamos concentrar em investimento, pessoal? Vamos investir em nós mesmos? Sabe o que que isso é importante? Porque ninguém tira de você. Ebac, por favor, pode entrar nesse momento do vídeo. Ebac é a escola britânica de artes criativas e tecnologia. Que conta com vários cursos nas áreas de arquitetura audiovisual, dados, design, games, marketing, moda, programacial. Tá querendo aprimorar seus conhecimentos? Tá querendo trocar de área? Tá querendo tirar os seus sonhos da gaveta? Esse é o momento! Aproveita que a gente tá em dezembro, porque a Ebac tá cheia de descontos. E você pode começar o ano já correndo atrás dos seus sonhos. Dois diferenciais da Ebac que eu amo são os tutores individuais e a garantia de emprego em alguns cursos. E pra conquistar o seu curso é muito fácil, porque a Ebac conta com diversos meios de pagamento e também parcelamento. Além do que, claro, que eu traria pra você o meu desconto, que é Breno, que te garante 200 reais. Eu, nos cursos que eu quero fazer, inclusive esse desconto isenta uma das mensalidades. Olha que desconto bom! Eu confesso que eu tô pra decidir, porque lá na Ebac são 150 cursos. Eu estou entre fashion design e design para interiores. Isso porque eu quero complementar minha formação em design industrial. Vai que a gente vira colega de classe, né? Pois é, aproveita o meu desconto, Breno, que te garante 200 reais de desconto lá na Ebac, além dos descontos que já estão rolando. Ou seja, você pode conseguir 60% de desconto mais 200 reais. É aqui no ecossistema, né, meus amores? Anotou? Tudo bem, não é obrigatório. Você pode também usar o QR Code que está disponível aqui na palma da minha mão, como também acessar o link que está disponível na caixa de descrição e no comentário fixado. Olha que belezura, é muito fácil, né? Então eu quero palmas pra Ebac por estar patrocinando esse vídeo e também quero saber qual curso você vai fazer lá. Agora, voltando pra Selena Gomez, que essa tá precisando de mais conselhos ainda. Eis que no dia 7 de dezembro veio a confirmação oficial desse romance. Selena Gomez postou lá nos stories uma foto em preto e branco com a cara do Benny cortada. Como ela cortou a cara, eu não achei tão ruim assim. Seria pior se tivesse a cara dele. E logo em seguida, ela postou outro story falando que amava os fãs. Se amasse mesmo, não tava se pretando nesse papel de ongo de macho, né, Selena? E aí ela não se aguentou. Oito horas depois, ela postou a foto da mão dela usando um anel com a letra B, que não é de Breno Moreiru, e sim de Benny Blanco. E isso despertou uma lembrança trágica em algumas pessoas. Lembra quando ela tava namorando o Justin, que ela usava um anel com a letra J? O Fia, como que você quer viver coisas novas da sua vida se você repete coisas que já viveu no passado? Selena! O pior de tudo é que você consegue comprar esse mesmo anel por 10 reais na internet. Será que ele deu esse anel pra ela e investiu 10 reais? E ela não se cansa de mostrar esse anel de menos de 10 reais. Foi, Nova York? Ai, olha o meu anel. De que bueiro saiu o Benny Blanco? Pois bem, é o que a gente vai entender aqui, porque tudo bem, não se culpe se você não sabia dele. Na verdade, era uma coisa boa. Mas, segundo a Selena, esse relacionamento vai durar muito. Então é bom a gente conhecer um pouco dele, né? Ele é compositor, multi-instrumentalista e produtor musical. Tem várias músicas que ele tá envolvido que você provavelmente conhece. De nomes como Ed Sheeran, Halsey, Katy Perry, Britney, Rihanna, The Weeknd, Sia, Kanye do Oeste, sim. E pra fechar, Justin Bieber. Sim, yeah! O negócio é que a Selena e o Benny não se conhecem de agora, não. Inclusive, ela tem duas músicas com ele. The Same Old Love e I Can't Get Enough. Essa, inclusive, foi aquela daquele clipe da cama gigante, que ele tava de urso e o resto das pessoas de pijama. E antes que muita gente diga assim, Ai, Breno, você só tá falando mal dele porque ele é feio. Não, ele é mau caráter também. Eu queria te convidar para um passeio sobre as postagens problemáticas de Benny Blanco e sua trajetória na internet também, tototá. Vamos analisar essa foto aqui, que está no feed dele. E detalhe pra legenda, eu não sei o que é pior. As pessoas que estão nessa foto, que são inimigas de Selena Gomez, declaradas. Não adianta falar que, ai, fizeram as pazes, tiraram foto junto. Não, tá? A gente já passou por isso. Sem Sal Bieber, sem Sal Jenner, Elsie, que inclusive é a ex dele. E a legenda é... Apenas alguns caras explicando a arte da masturbação em uma piscina. Selena, foge enquanto ainda dá tempo mesmo. E ele é amiguinho de quem? Scooter Brown. Um grande empresário e problemático da mídia. Ele é amigo de mais quem? Charlie... Que precisa de um banho, né? Em que, em uma entrevista, ele falou que viveu um relacionamento com uma pessoa que estava mais interessada em chamar a atenção de outra pessoa com quem ela já tinha se relacionado. Justin Bieber. Ai, nossa, doce. E de quem o Benny Blanco é um grande amigo? Justin Bieber. Andou, andou, andou pra dar a volta, Selena. E isso é que é mais. Ele deu todos os indícios de que falou mal de Selena Gomez quando elogiou Justin Bieber. Ele estava em uma live de divulgação da música Lonely, do Justin. E na hora que foi perguntado sobre como era trabalhar com o Justin, ele disse que o Bieber não é como esses outros artistas moldados que lançam uma música e logo em seguida anunciam que estão fazendo uma linha de maquiagem. Justin não é um dos artistas de cookie cutter pop. Você sabe que eles falam assim, essa é minha nova série e aqui é minha linha de make-up. E a expressão que ele usou em inglês é de artista de cookie cutter, que é uma expressão usada para designar alguém sem personalidade. moldado pela indústria. Logo em seguida, quando ele falou isso sobre artistas cookie cutter, ele acrescentou que o Justin é uma pessoa muito real, que aparece com espinha, fala de ansiedade, tipo assim, sabe? A Selena fala tanto sobre saúde mental, e aí o cara tá jogando Justin lá em cima e a Selena lá embaixo. Não faz sentido. E se a gente reparar nas datas, a Rare Beauty foi lançada em setembro de 2020, enquanto que essa entrevista foi ao ar em outubro de 2020. Outra coisa que me assusta muito é a ex dele. A ex é a Elsie Harwitt, que é a atriz. Eles conheceram na gravação do clipe de Graduation do Juice WRLD em 2019. E agora esse homem tá com a Selena Gomes? Tipo assim, qual é o Mel? Por falar em Mel, ele se atreve na cozinha. Talvez isso tenha unido ele à Selena, porque a Selena tá cada vez melhor na cozinha. Há pequenos passos, mas tá melhorando. Eu tô só, gente, tentando encontrar alguma lógica pra juntar esses dois, sabe? Eu tô ficando assim, desesperado. Inclusive é lá no Instagram que ele posta vários vídeos cozinhando, com várias pessoas, assim. Como eu disse que ele é produtor musical, ele já participou de vários clipes, tem várias amizades. E aí, ele conheceu a Selena em 2009, quando eles fizeram I Can't Get Enough. Beleza. Em 2021, ele trabalhou com o Justin em Lonely. Aí eu fiquei pensando que nesse meio tempo, o que que rolou pra ele falar mal dela? Será que foi a convivência com o casal Bibi? Será que ele acabou tomando lados? Não saberemos. Só que dois anos depois, ele aparece com a Selena. Do ponto de vista da Selena, vê se eu vou me envolver com uma pessoa que possivelmente estaria falando mal de mim, e é muito amiga do meu ex. É como se... Tipo assim, a Selena não tá resolvida com o Justin. E com toda essa história. E aí você vai se relacionar com uma pessoa diretamente ligada ao seu ex, pra trazer à tona, de novo, todo o drama que você viveu. Se preserva, né, Selena? Por favor, fia. O pior de tudo é que a Selena está convicta de que ela tem que defender esse homem a todo custo, de todos os comentários que ela tem recebido, praticamente. E o pior, é que ela fez isso, na página que postou lá os negócios dela, a Pop Factions. Sabe? Cadê o amor próprio? Tá raro, né, Selena? Tá raro! Inclusive, tem um comentário que ela falou assim, ele é absolutamente tudo no meu coração. Ah, então por que que ele é a melhor coisa que já aconteceu comigo? Ô, fia, é seu atual, né? Também não tem como você falar assim, ah, ele é ok. Não, você vai colocar o cara lá em cima. Ah, gente, a Selena parece que tem 13 anos. Quando o quesito é relacionamento. Quando eu vejo esses prints circulando na internet, eu faço questão de ir na fonte e conferir. E, gente, eu fui na fonte e conferir. Tem aqui o print do meu celular, ó. A Selena foi e se deu a esse trabalho mesmo, ó. O mais interessante é que uma dessas pessoas que comentou lá no post resgatou um comentário que a Selena tinha feito na época do Justin, que ele tava de caso com a Sofia Rich. Que ele tava reclamando das reclamações que ele tava recebendo no post. E aí, uma mesma pessoa repetiu o comentário que a Selena tinha feito. O comentário era Se você não consegue lidar com o ódio, então pare de postar fotos com sua namorada. Isso deveria ser especial entre vocês dois apenas. Não fique irritado com seus fãs. Eles amam você. Aí a Selena Não estou irritada. Tem seis meses que a gente tá junto, bebê. Eu sempre vou defender meus amigos, família e fãs até o dia que eu morrer. E se defender, Selena? Acho que você tá precisando. Em outro comentário, ela disse o seguinte. Ah, meu amor. Eu faço terapia desde os 18 anos de idade. Eu sei o melhor pra mim e irei lutar até conseguir o que eu mereço. Nossa, vai ter que continuar lutando, então. Aprecio o conselho que você me deu, mas estou crescendo. Tem que crescer mais. Não se sinta à vontade pra crescer comigo. Realmente, não quero. Só saiba que eu não vou ficar com nenhum babaca de novo na vida. Já terminou? Desculpa te desapontar. É realmente. Desculpada? Desquisito. Eu amo que a streta da Selena parece que vai atraindo outras pessoas por circo. A Lauren Jauregui ex-Fifty Harmony inclusive deixou de seguir a Selena. Por quê? Uma pessoa comentou assim A Selena tá botando a boca no trombone pra defender esse macho mas quando era pra falar da guerra da Palestina ela simplesmente sumiu. Fez um comentário e a Lauren foi lá e comentou rindo no Twitter e logo menos deixou de seguir a Selena. Sem se contar, gente, que a Selena tá perdendo fãs. De acordo com o site Social Blade a Selena teria perdido 700 mil seguidores depois da notícia do namoro com o Beni Blanco. O comportamento dos unfollows também se repete quando as pessoas vão comentar sobre isso nas redes sociais. Esse aqui eu amei que é a Selena Gomes falando do Beni Blanco como se fosse a Cassie de Euphoria. Em outro comentário um fã fala assim brigar com seus fãs por causa de um homem é vergonhoso. Aí a Selena a coisa mais importante pra mim é o meu povo os meus selenators todos vocês salvaram minha vida mas eu tenho todo o direito de me defender. Aí uma pessoa fala assim se eu tivesse a sorte da Selena depois de gravar Only Murders in the Building eu tiraria o ano de folga sabe ficar de boinha viajar pelo mundo conhecer pessoas novas novas culturas Selena é muito apegada à família sinceramente acho que isso incomoda aí a Selena ai mas eu não me importo mas tá fazendo questão de em comentários de uma página no Instagram que nem é sua responder as pessoas mas diz que não se importa uma pessoa também perguntou sobre álbum novo e a Selena falou que vem aí em dois meses vamos ver se ela vai cumprir essa promessa né outros comentários falam que isso é hacker que só pode ser pesadelo tem gente falando que ela vai lançar uma linha de produtos pra sobrancelha e vai aparecer fazendo a dele que ela foi hackeada ninguém solta a mão de ninguém uma pessoa elogiou tá também não é de todo ruim eu shippo muito esse casal que eles sejam muito felizes e que Deus abençoe e conserve essa relação a outra simulou uma conversa dela com a Taylor aí a Taylor perguntando assim esse é o namorado Selena ai a Selena sim amiga porque nossa achei babadeiro outra comentou que o grande amigo dela Mark Zuckerberg apague tudo e finja que nada aconteceu e na verdade o celular inteiro dela foi hackeado gente a minha dúvida é será que nós soltaremos a mão de Selena Gomez porque quando a gente olha ela do lado desse homem não tem não tem como defender não tem como defender e as pessoas também assim como eu estão horrorizadas com o perfil do namorado que realmente é um perfil de caráter bem duvidoso tem gente dizendo que na verdade é o mendigo Givaldo muita gente tentando desmerecer Fausto Silva quando diz que se esse realmente é o namorado da Selena Gomes a ideia de namorar o Faustão não é tão distante assim eu exijo mais respeito por esse casal que pra mim é um dos maiores do entretenimento eu queria muito saber qual que é a opinião do Faustão em relação a esse novo namoro eu vou dar uma conclusão aqui que talvez não agrade muitas pessoas mas a Selena já passou por tanta coisa na vida sabe coisas assim graves que requerem um amadurecimento pessoal mas quando o assunto é relacionamento parece que a menina volta a ter 13 anos de idade não tem maturidade mais ali sabe e talvez seja até normal assim você passar por tantas coisas na vida que algumas outras áreas ficam intactas porque você tem que concentrar suas energias eu tô tentando defender mas tá difícil né o cara só não é mal diagramado mas ele também tem um caráter muito do ruim inclusive nada favorável pra ela e ela se propõe a ficar defendendo o cara em página de fofoca rebatendo a opinião do povo sabe já perdeu a dignidade se já começou sem dignidade não é que você vai ganhar essa dignidade depois ela vai só diminuindo ó vê aí a Chloe Kardashian canceriana igual você Selena tem um padrão se é que você me entende e ela falando assim ai que eu faço terapia filha dobra então o número de sessões porque não tá sendo o suficiente o importante é que na EBAC tem cupom de 200 reais cupom BRENO e gente será que a gente solta a mão da Selena Gomes ai que tristeza eu não sei mas eu quero saber o que você tá achando desse romance muito obrigado pela sua companhia muito obrigado aos Cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau